Boa aqui, ó. Eu continuo com o Fantônio porque a Defensoria Pública leva o projeto Defensoria na Comunidade para atendimentos itinerantes gratuitos às cidades de Novo Oriente e Pavão, no Vale do Mucuri. São as contempladas, contempladas nesse momento. Notícia boa, pelo amor de Deus, né, Fantônio? Gente, Nicometes, essa caravana do Ministério da Defensoria Pública na Comunidade é um esforço da instituição de aproximar o cidadão da defessoria, aproximar o cidadão da defesa dos seus direitos. Então é importante. E muitas das vezes, Nicometes, as pessoas têm... Olha só, só para você ter uma ideia, a sede da Defensoria Pública está em Teoflotone. E aí você imagina a pessoa sair da zona rural de Novo Oriente de Minas, de Pavão, para poder chegar até Teoflotone ou chegar próximo de um defensor. Então, por essa razão, já que... Aí o que que acontece? A Defensoria vai até o cidadão. E é o que acontece. Na manhã de sexta-feira, também conhecida como amanhã, em Novo Oriente de Minas, à tarde, em Pavão. Então nós temos aí o banner informando aí o local de atendimento. O banner, inclusive, com o defensor Péricles Gane Rodrigues em destaque. Então ele vai estar lá para poder atender as pessoas. Não precisa ficha, não precisa agendamento. É só chegar lá e dizer qual é a sua demanda. É questão de paternidade, briga de vizinhos, é questão criminal. O que você precisar da Defensoria Pública de Minas Gerais, estará lá o especialista, os profissionais, à disposição para ele atender. Então, relembrando o Nicometes, de manhã, em Novo Oriente de Minas, à tarde, em Pavão, atendimento para a população que necessita. E a partir daí, é só estartar esse atendimento e obter o recurso que você precisa. Se houver necessidade de um desdobramento desse atendimento, será providenciado. O importante é, você que disse que não tinha, ou você que tinha necessidade, mas não tinha o acesso, é esse o momento. Então, amanhã, sexta-feira, na cidade de Novo Oriente de Minas e à tarde, em Pavão, Nicometes. Está dado o recado para o povo do Novo Oriente de Minas, nessa sexta-feira, como disse o Fantônio, conhecido como amanhã, pela manhã, em Novo Oriente de Minas e à tarde, lá em Pavão. Alô, Pavão! A turma está chegando aí, a turma da Defensoria Pública. Ah, o que eles fazem, Nicometes? Eles são advogados. advogados, que passam no concurso para defensor público, porque ele exerce a advocacia em nome do Estado, remunerado pelo Estado. É de graça, Nicometes? Não! A gente paga imposto, e esse imposto é revertido para pagamento a eles. É... Por isso que a gente fala que é de graça. Respeito aos defensores aí, viu? Fenômenos, fenômenos. Obrigado, viu, Fantônio? Fantônio Persu e Vitor Cui. A dupla dinâmica do Jack Chon e do Mokuri, hoje aqui, né? Hoje aqui.